Em 2023, no Rio Grande do Norte, mais de duas mil crianças deixaram de ter o nome do pai informado no registro de nascimento. Nesses casos, quando adulto, é possível recorrer à justiça, seja para indenização ou pedido de reconhecimento de paternidade. O registro de nascimento em caso de pai ausente ou que se recuse a dar nome à criança pode ser feito somente em nome da mãe. No entanto, em alguns casos, essa prática costuma trazer inconvenientes ao longo da vida. Dos quase 35 mil nascimentos registrados no Rio Grande do Norte, no período de 1º de janeiro a 5 de dezembro deste ano, 2.144 não tiveram o nome do pai lá no registro de nascimento. Entenda quais as situações em que o filho pode pedir o direito de paternidade. Os dados do Portal da Transparência da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEN Brasil, apontam para uma realidade preocupante no Rio Grande do Norte e no país. Olhando para Mossoró, acompanhe o crescimento de casos entre 2016 e 2022. Em 2016, nasceram em Mossoró 6.504 bebês. Desses, 258 foram registrados com pais ausentes. Já no ano de 2018, esse número subiu ainda mais. Do total de nascimentos, 7.516. Com pais ausentes, 447. Já em 2019, o total de nascimentos foi de 7.312. Pais ausentes, 454. Em 2022, Mossoró contabilizou 7.034 nascimentos. E 460 crianças deixaram de ter o nome do pai no registro do nascimento. De acordo com essa advogada especialista em direito familiarista, a identificação do número de crianças registradas só em nome da mãe é prática comum, por diversas razões. No entanto, mais tarde, na vida adulta, o reconhecimento da paternidade pode acontecer, caso o filho tenha interesse, com base na justiça. E isso já faz com que ela nasça com um sentimento de rejeição gigantesco. Porque nós temos que ter a nossa colocação no mundo como filho de pai e de mãe. E isso, gente, só aumenta. Na escola, a criança, além de ela crescer com a ausência paterna, no que implica na sua casa, Na escola, ela sofre muito bullying, ela tem aquele sentimento de abandono, quando tem festas do dia dos pais, quando tem cartõezinhos, várias coisas. E isso impacta diretamente na formação do ser humano, tanto do homem como da mulher, crescer sem pelo menos ter o nome do seu genitor na sua sexta de nascimento. Desde 2012, que o procedimento de reconhecimento de paternidade pode ser feito em cartório, sem que para isso seja preciso a decisão do juiz. No caso de filho menor, é necessário o consentimento da mãe. A realidade aponta que há muito a se evoluir em relação à responsabilidade paterna. Em alguns casos, ela até aparece como uma boa surpresa. É o caso da filiação sócio-afetiva, ou reconhecimento jurídico do vínculo com base no afeto, o que pode se estender também ao registro do nascimento. A forma que nós estamos podendo ajudar esses nossos clientes é, muitas vezes, com um reconhecimento de paternidade, uma ação obrigatória de DNA. Muitas vezes, os filhos, eles encontram os pais, sabem quem são, e os pais se negam a fazer aquele registro. Então, se ela desconfia quem é, ela pode entrar na justiça e pedir um reconhecimento de paternidade. A justiça obriga aquela pessoa, aquele pai, a fazer o exame de DNA. E aí, quando o exame de DNA dá positivo, a justiça obriga que seja registrado, na certidão de nascimento, o nome paterno.